Ontem teve a reapresentação depois da derrota para o Corinthians e a gente vai ver como foi. A situação do Vitória é delicada no campeonato brasileiro. O time está na zona de rebaixamento. O momento pede mudanças e o técnico Wagner Mancini parece disposto a fazer. Amanhã o rubro negro enfrenta o Coritiba pela Copa Sul-Americana, mas o foco do time é outro, sair da zona. Por isso, ele vai colocar em campo o time misto na competição internacional. Alguns atletas talvez não participem do jogo de quinta-feira para que a gente os tenha domingo diante do América, porque em termos de importância, o jogo do América tem mais importância para a gente. Nós sabemos que a Sul-Americana é uma grande opção, é uma chance boa de você, de repente, chegar até uma Libertadores. Então, nós também não queremos abrir mão da Sul-Americana. E a cabeça do treinador está mesmo no domingo. O Vitória enfrenta o América Mineiro, lanterna da competição na Arena Fontenova. A chance de espantar a Zebra e sair do G4. O time de Minas só venceu três partidas no campeonato e tem apenas 13 pontos. Nós não estamos satisfeitos em estarmos nessa situação. Agora, ninguém vai mudar a situação nenhuma, estando nervoso, alterado, ansioso. Acho que tudo dentro do futebol é feito com planejamento. Se nós não alcançamos o número de pontos que nós quisermos ou pensamos no início, no primeiro turno, há ainda o segundo turno inteiro pela frente. O atacante Marinho, suspenso no Campeonato Brasileiro, vai jogar contra o Coristiba. Já Canu, que ainda se recupera de lesão, vai ser poupado. O zagueiro Henrique, que foi contratado para resolver o problema da defesa, não deve estrear por agora. O atleta não disputa uma partida oficial desde setembro do ano passado. O Henrique ainda está muito distante daquilo que nós entendemos como ideal e também não é sangria. A gente achar que a mudança de uma peça vai mudar o sistema todo, aí eu estaria exatamente fazendo aquilo que eu disse há pouco que não faria. Acho que neste momento a gente tem que passar muita tranquilidade aos atletas, saber que todos nós confiamos neles para que o Vitória possa reencontrar o caminho das vitórias, possa estar jogando bem e chegando à primeira parte de pontos.